Estamos iniciando a videoaula 721, Cabeça do Sensor, colaboração do projetista Wilson neste projeto, Inventor 2024. Vamos fazer este projeto nas próximas videoaulas. A carcaça blindada para sensor de temperatura. Vou fazer só a parte externa do sensor, da carcaça do sensor. Faremos estas peças nas próximas videoaulas. Estamos aqui com um desenho em 2D, aqui nosso modelo em 3D, em perspectiva. E suas medidas em 2D. Tem bastante medidas. Estou aqui com um desenho em 3D, aqui nosso modelo em 3D, em perspectiva. E as medidas em 3D, em perspectiva. E as medidas em 3D, em perspectiva. Vamos aqui em novo, métrico, standard milímetros IPT, inventor part, criar. Expandir a origem, iniciar esboço 2D, plano XY. Vamos fazer uma linha, vamos fazer um círculo primeiro neste ponto. 4D, uma linha, selecione a opção coincidente, eu pego este midpoint e coloco aqui. Botão direito nesta linha, linha de centro e selecione na tela com o botão esquerdo. Vamos fazer isto, este perfil. A parar. Vamos em cota. Diâmetro 30, 17, daqui até este ponto 25, daqui para cá 4. Nosso primeiro esboço. Concluir. Revolução. Por enquanto, parece uma lâmpada. Concluir. Revolução. Por enquanto, parece uma lâmpada. Arredondamento. Vou colocar dois milímetros aqui. E um aqui. Vamos colocar aqui neste último. ponto 5. Vamos aqui em plano, plano com deslocamento. direito. Vou selecionar esta face e vou colocar dois milímetros para baixo. E vamos dar OK. Neste plano, botão direito, novo esboço. Vou fazer um círculo. Vou aqui na árvore, vou tirar a visibilidade do plano. Fica mais fácil para trabalhar. Alinhamento, neste caso, alinhamento vertical. Tem que aparecer uma linha horizontal aqui. Dê um ESC. Selecione aqui e aqui. 10 milímetros. Vamos colocar 5. Vamos colocar F7. uma linha aqui. Também aqui. Aparar, concluir esboço, vamos girar, extrusão, selecione o perfil, selecione o corpo, vamos fazer outra opção, extrusão, selecione o perfil, selecione até, agora sim, opção até, para e dê ok. Ok, arredondamento, de ponto, ponto 25, aqui e aqui, ok. Vamos em padrão circular, selecione a extrusão, arredondamento, eixo de rotação, aqui, selecione quatro vezes, e dê ok. Vamos nesse plano XY, botão direito, novo esboço, fatiador gráfico, F7, ativei aqui, vou fazer uma linha, botão direito nesta linha, linha de centro, vou fazer uma linha assim, eu vou invadir para ganhar tempo. Aqui só uma linha de referência, se for necessário, linha de construção. essa medida daqui e aqui, é 30, esse diâmetro, 19, e essa medida eu vou colocar 12, invadir um pouquinho para ganhar tempo, concluir, revolução. Temos que, eu deletei esta linha e refiz esta linha. Faz uma linha aqui, ela tem que ficar uma linha contínua, em negrito, linha de centro, selecione na tela. Ela estava como linha de construção. Revolução, agora sim. vou fazer um arredondamento aqui, não tem no desenho, mas eu vou colocar, por exemplo, ponto sim. vamos agora no plano XY, novo esboço. F7, uma linha angular, pegar este ponto, midpoint aqui, alinhar aqui. uma linha de referência, botão direito, linha de construção e selecione na tela. 30 graus. Vou fazer um círculo maior aqui. vou colocar 50, e vou dar OK. extrusão, ele já selecionou. novamente a extrusão, ele está pegando, tem que pegar a parte interna também. é só colocar recortar, simétrico. agora sim, é só puxar. e dê OK. novamente plano XY, novo esboço. F7. novamente eu vou fazer uma linha. vou pegar esse midpoint aqui, aqui. botão direito, linha de centro. vamos fazer um esboço assim. e até aqui. um diâmetro de 30. daqui até esse ponto, é 10 milímetros. 5. e 12. Diâmetro 26. e aqui eu vou colocar, vou colocar um milímetro. daqui e aqui. 30. concluir, revolução, recortar. e dê OK. vamos em furo. coloque nenhum. rosca. com profundidade. com profundidade. isometric profile. vou colocar uma rosca M14. e eu passo 1,25. é uma rosca especial. 8. e aqui eu vou colocar 9. selecione aqui. selecione a aresta. ou o corpo. nesta face, botão direito. novo esboço. eu vou fazer um furo com círculo. de 10. concluir. extrusão. inverter. recortar. é só puxar o botão esquerdo pressionado. a setinha. até estourar o furo. visualizar metade da vista em corte. aqui está. aqui está o nosso furo com a rosca. nesta face, botão direito. novo esboço. um diâmetro. ou podemos fazer uma linha. daqui aqui. linha de construção. vou fazer um ponto aqui nesse endpoint. linha de construção. também um ponto nesse endpoint. alinhamento deste ponto. com este. com este. com este. 18.25. 18.25. entre. concluir esboço. modelo 3D. vamos ver. vamos em furo. uma rosca. m3. 3.5. aqui eu quero. 5. e aqui eu vou colocar 6. podemos aumentar um pouco. colocar 6. e 8. vamos dar ok. nesta face. botão direito. novo esboço. f7. primeiro. preciso ver. as posições. ok. uma linha para cá. novamente. botão direito. linha de construção. um ponto. no ponto final. final. ok. essa medida. se eu colocar. medida da linha. também. sem problemas. esta medida. vai ser 10. concluir esboço. vamos em furo. uma rosca 3mm. eu vou deixar assim. vamos diminuir. se não. não vai ficar. vou deixar reto. 4. e aqui 5. 5. vai estourar. 4.5. vamos dar ok. padrão circular. selecione o furo. eixo. é só selecionar. uma face. cilíndrica. colocar 4. eixo. é só selecionar. vamos dar ok. vamos no plano. y. botão direito. novo esboço. f7. eu vou invadir aqui também. vamos fazer um círculo. de 41. de 41. vou fazer uma linha aqui. aqui eu vou fazer a nervura. estou invadindo para ganhar tempo. não vai alterar muito na massa do modelo. vamos projetar aqui. e aqui. essas linhas. deixo em linha de construção. vou colocar um milímetro. essa medida daqui até aqui. vou colocar 15. até aqui. até aqui. 25. arredondamento. de 2. vamos finalizar. Adriana. 1. 0. extrusão. 1. simétrico. vou colocar 2. vou dar ok. arredondamento. de 0.5. agora vamos iniciar. Vamos em furo, nesta face, selecione aresta, nenhum, furo passante, trual, um milímetro. Vamos colocar um arredondamento de 1 aqui, está quase no final, novamente furo, roscado, isometric profile, size ou tamanho 8, m8x1, com profundidade, selecione aqui, e aqui. Aqui pode ser até passante, está em um vazio, ok. Se quiser pode acrescentar chanfro nas roscas, exemplo de 1 milímetro, foi até muito aqui. Vou colocar ponto 5, aplicar, aqui pode ser 1, ok. Aplique a material ou aparência, essa peça de alumínio. Selecione aqui, vamos aqui em padrão. O calumínio polido. É uma peça trabalhosa, mas que vale a pena para treinar. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula na sequência desse projeto. Quem gostou dessa aula, por favor, deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. E até a próxima.